Parece que está tudo bem Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço o seu coração Conheço você por dentro E por conhecer Quantas vezes está sorrindo Mas por dentro está chorando Por fora tem a cicatriz Por dentro está sangrando Mas eu conheço o seu coração Conheço você por dentro Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A sua história eu já tinha escrito Filho Só parece que é o fim que vai morrer E o desespero toma conta do seu coração Mas eu não perdi Mas eu não perdi Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle E não, eu não perdi o controle Antes de eu começar a minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A sua história eu já tinha escrito, filho Só parece que é o fim que vai morrer E o desespero toma conta do seu coração Mas eu não perdi, não 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 Eu não perdi o controle Não, eu não perdi o controle Não, eu não perdi o controle Não, eu não perdi o controle Pode uma mãe se esquecer de um filho Davi estava esquecido Cuidando de ovelha estava esquecido José estava esquecido Na cisterna estava esquecido Venderam ele estava esquecido No palácio estava esquecido E na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido No tanque de Bethesda estava esquecido O cego Bartimeu estava esquecido Em Jericó estava esquecido O carpinteiro estava esquecido Venderam ele estava esquecido Prenderam ele estava esquecido Deram a cruz pra ele estava esquecido Na via dolorosa estava esquecido Crucificaram ele estava esquecido No primeiro dia estava esquecido E no segundo dia estava esquecido Mas ao terceiro dia ele se levantou Ao terceiro dia ele se levantou E me mandou aqui E me mandou aqui só para lhe dizer Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle não Eu não perdi o controle não Eu não perdi o controle não Eu não perdi o controle Não, eu não perdi o controle Participar do São Gospel 2022 pra mim tá sendo uma surpresa muito incrível Porque eu não imaginava, mas pela misericórdia do Senhor aqui eu estou Então já que o Senhor me colocou aqui, vou dar o meu melhor Vou me esforçar o máximo possível E agradeço a todos que me ajudaram, meus familiares, parentes, amigos Cada um daqueles que Deus colocou do meu lado e a qual Deus tira também Porque acredito que todas as vontades são boas, perfeitas e agradáveis ao Senhor